Capítulo dezessete No ano do adécimo de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oseias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, nove anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oseias ficou sendo o servo dele, e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oseias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como de antes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra, e veio até Samaria, e acercou três anos. No ano nono de Oseias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Ala, e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora, diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias até à Cidade Forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante delas, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua serviz, como a serviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda delas, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, dois bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se, para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem à ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque, depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar, um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Kuta, e de Adva, e de Amate, e de Sepharbaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles, pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo, A gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer, levai ali um dos sacerdotes, que transportaste-se de lá, que ele vá, e habite lá, e lhes ensino o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes, que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote-Benote, e os de Kuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os Aveus fizeram Nibás e Tartac, e os Cefarvitas queimaram seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Cefarveim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem, segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem, segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo, não temareis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temareis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temareis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vos não esquecereis, e não temareis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temareis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram. Antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor, e serviam as suas imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos, e os filhos de seus filhos, até ao dia de hoje. Depois fizeram seus filhos, e os filhos de seus filhos, até ao dia de hoje. Amém.